E vocês chegam tudo muito bem Deixa eu ver o do Bruno, eu não sei o do Bruno Pra nós não vou comprar ossos, eu vou olhar o olho Qual que eu mais quero ver quando tiver chapado? É com da Carol É com da Carol, é isso? Nossa, mandar fazer um óculos de álcool Deixa eu deitar aqui Deixa eu ver o seu Nossa, velho, muito bons óculos de álcool Óculos de sol É mesmo? Ó, mas são óculos que eu não tenho Ai, gente, olhei muito pro sol Agora eu tô vendo o outro Nossa, por que você tá deitado assim? Vai tirar foto? Ou ela é fotógrafa mesmo, tá? Lógico Gente, imagina que as frilas aqui tá dentro Sensativo Deixa eu ver o que é